Uma carta ao tirano. Meu caro, vou logo o que interessa. O que alimenta sua personalidade tirânica? Autossatisfação em ser obedecido? Um sadismo e desejo pela dor alheia? Se eleger messias? Herói nacional? Armar um exército todo contra seu povo? Enterrar viva a educação, a ciência e as artes? Banir índios, negros, gays, imigrantes ou qualquer um que considere em sua mente apática ser diferente? Aberração? Ou talvez uma ameaça aos poucos 1% que estão no poder? Me pergunto, O que os teus sonhos revelam ao dormir? Serão pesadelos do que te espera? Será que consegue dormir? Ou sua sociopatia e seu ego narcisista sejam fiéis, calmantes e você acha que está tudo bem? A arma do tirano é impor medo e punição, onde até Deus é vendido em propagandas de preconceitos. Mas o ponto final aqui, meu caro, é a criação de um caos em seu palco soberbo. E para dar sentido em seu espetáculo populista, arma-se de polêmicas dos ídolos e políticos reacionários. É admirável, meu caro, sabe bem trabalhar com símbolos, demonizando pensamentos opostos, condenando o politicamente correto, desenhando o seu modelo, eu sou a constituição, olho por olho, dente por dente. Sua aposta é no caos e na desordem, construindo em marcha seu golpe, recusando recursos necessários em meio à crise e à pandemia que vivemos. Propagando em verdade, para que haja um palco de vida sem vida em praça pública. Assim, torna-se rei, através do horror, da dor, da mentira. Mas o tic tac, esse meu caro, não para. E assim caminhamos. E teu espetáculo terá um fim. E teu espetáculo terá um fim.